E voltamos com mais Total War Saga Troy, galera. Seguinte, eu vou fazer o ataque no cerco aos nossos inimigos troianos aqui, como eu tinha dito no vídeo passado. Só que, olha só, nossos gigantes, eles podem ser... Eles podem ser... Dá pra dar deploy neles fora do campo de batalha, né? Fora da linha. Então vamos lá, vamos quebrar o portão aqui. Vamos quebrar o portão aqui com os nossos gigantes. E vamos invadir aqui. Arqueiros aqui. Pra dar suporte. E os demais, vamos atacar por aqui. Vamos devagar, vai. Quanto tempo leva pros gigantes quebrarem o portão? 7%? Nossa, só? Caramba, mano. Eu pensei que os gigantes dessem mais dano no portão. Beleza. Eu vou subir o muro, então. Com machadeiros, então. 13%? Tá indo, mano. Seu herói está sob atingida. Vamos botar os arqueiros bem aqui nessa direção. Que a gente consegue atirar nos caras lá dentro. E dar o devido suporte ali. Ó, 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 ó. Abriu o portão? Pera, abriu e fechou? Não entendi, mano. Abriu ou não abriu? Caramba, mano. Abriu e não abriu. Os caras abriram o portão pra brigar. Eles abriram o portão pra brigar comigo. Mas não adiantou. Vamos pra cima. Quebra o portão, desgraçado. Eles estão em combate. Eles estão em combate lá dentro. O grupo de gigantes aqui. Beleza, deixa eles em combate, então. Vamos bater no portão aqui. Na hora que eles abriram o portão, deu uma bugada feia. E metade do meu grupo de gigantes entrou. E a outra metade de gigantes ficou pra fora, né? Vamos ter que esperar o portão abrir. É o jeito. Enquanto isso, flecha neles. Aqui vai arrombar daqui a pouco. Ae, abriu. Ae, abriu. Entra todo mundo aqui. Rapaz, esses troianos... Esses troianos são bem persistentes, hein? Eu vou mandar o Menelaus pra lá. Pra cima dos caras lá. Enquanto a gente ganha esse lado aqui. Os gigantes estão lutando até morrer, cara. O portão não abre. Que isso, cara? Ó, o lanceiro bugou também. Conseguiu entrar. Que estranho, cara. Vamos ter que escalar as escadas pra atacar os malucos aqui, porque a estratégia de quebrar o portão falhou completamente. Vamos lutar com esse maluco aqui. Os guerras foram rotos. Spears! Ficou para a glória! Sorte! Halt! Não há glória! Saplões, prepara! Menelaus vai matar esse cara aqui Ou não, não, o cara tá fugindo O portão é nosso aqui O portão aqui é nosso Os gigantes mais ou menos Olha os gigantes dando a volta Não, isso aqui tá errado, mano Vitória, galera Esse foi um cerco bagunçado, hein Esse vou te dizer Eu vou dizer que foi um cerco bagunçado Mas a gente conseguiu Falhou a nossa estratégia de quebrar o portão Porque o jogo bugou ali a porta Beleza Eu vou espoliar e ocupar, mano Preciso de Replenish pro meu exército Beleza Destruímos a facção dos caras Olha só A ordem pública vai ficar danificada, né Aí é um problema Aí é um problema Ahn Como é que a gente faz aqui Pra ordem pública não ficar toda cagada, hein Acho que recupera só O prédio principal E larga os outros prédios De boa E bota Organizar jogos aqui Em Arcasia tem o que? Tem gigante Ahn Olha que legal, mano Aqui tem Ahn A gente já tem gigante, porra Agora que eu tô viajando É a mesma coisa Bom, eu não vou consertar o que tá quebrado É Em todos os lugares Não Não tem como até Deixa eu ver Comida e bronze Acho que vale a pena, hein Comida e bronze Vale a pena Ahn Aqui não tem como consertar Aqui não tem como Aqui não tem como O resto não tem como consertar Vai ficar quebrado Vai ficar quebrado O tempo que eu precisar E nossa invasão A Troia tá próxima Ahn Essas ilhas aqui em Rhodes Vão ser nossas, cara É o jeito A gente conquista os caras Pelo lado aqui Ou Ignora Rhodes E vem direto aqui pro meio E abre um buracão aqui na Nas terras dos caras aqui Bem na frente aqui Acho que é o que eu vou fazer Ahn Construção disponível aonde? Tá, vamos construir isso aqui Vai liberar Serrano E Machadeiro Machadeiro parece bom Apesar de eu já poder Recrutar Machadeiro Na facção inteira, né É, mas é bom que Ganha um bônus Maneiro aqui Meus outros exércitos Estão parados, né A gente já tinha andado Demoleão tá prestes A pegar o Heleno aqui Mas só no próximo turno Vamos passar Olha só Hum Esse cara quebrou Bronze por dinheiro, né Ele quer muito bronze, cara Ele quer muito bronze, cara Ele vai me dar bastante madeira, cara Olha Acho que eu vou aceitar Na moral Não, não vou aceitar, não Não vou aceitar, não Eu tenho que manter Minhas unidades fortes Atividade de agente Olha que raiva, mano Vai ter rebelião daqui a pouco Aqui Em XB Mas aí vai ter Porque ela não tá unificada, né Não tem nada a ver comigo Isso aqui É o seguinte Olha o covarde aqui O cara é muito chato, mano Toda hora ele corre pra cá O Heleno Eu não consigo alcançar o cara O cara fica correndo de mim Toda hora, velho Que ridículo Cadê o outro cara aqui? Esse aqui já se recuperou o suficiente Eu acho que eu consigo Atacar o inimigo ali Vamos prejudicar aqui A moral dos caras aqui Não vai funcionar Nesse aqui vai? 30%? Não Vem pro exército da gente Então Vamos lá acabar com esses caras aqui Não precisa nem lutar, mano Vamos só acabar com eles Olha Vou matar os caras Executa os prisioneiros Não tô nem aí Consegue a motivação Que a gente precisava É o seguinte Esses caras Eles precisam vazar Da nossa costa aqui Chega de ficar brigando Com esses bandidos aqui Por muito tempo Alerta Nível de recrutamento de agentes Spoilers depois da batalha Isso é importante O Heleno Tá fugindo aqui Eu acho que eu vou ter que ir pra cima Dos inimigos Ou eu vou vir direto Com esse exército pra cá O foda é eu tirar O exército daqui Aí começar uma invasão De inimigos aqui Isso é sacanagem Vamos vir pra cá com o Heleno Aqui só tem agente inimigo Um monte de sacerdotisa Sabotadora Eu acho que esse cara Não me vence em batalha Eu tenho quase certeza Que esses arqueiros Não me vencem Eu não vou dar ground Mas Mas Mesmo eu sabendo Que eles não me vencem É um risco Manter a gente ali Estrutura danificada Em Arquésia Isso aqui é bom Consertar Porque dá comida Isso aqui custa quanto? 800 de madeira Mas você tá louco É muito caro Em Madares Mais madeira Em Ida Pedra Pedra Em Cíclades Vamos pegar mais madeira Aqui Pronto Não tem mais o que fazer Aqui Nessa região de Lás Então eu vou deixar Do jeito que tá Vamos lá Eu vou voltar pra lá Eu tô com um bônus De Poseidon ainda? Hum Não Opa Pera aí Não Diplomacia não Poseidon Meu caro Poseidon Poseidon Me dá o bônus Vamos tentar conseguir Umas permutas Eu ganho 140 de ouro Por turno Vamos tentar conseguir Madeira com alguém Acordo rápido Permuta Pera aí Não tem como? Não tem como fazer permuta rápida? Fitya tem muita comida Micenas tem muita madeira Micenas Precisa de bronze E dinheiro Ele tem bastante Argus tem bastante Precisa de bronze Acho que ouro Ele aceita Não aceita? Não aceita? Fica Fica 100 de ouro Minha proposta Por quanto de madeira Você pode me dar Meu caro? 800 Por 5 turnos Vambora Perfeito Perfeito Isso vai dar pra cobrir Um pedaço do rombo Que a gente tem aqui De De Consertar as coisas Né? Eu vou ficar aqui Mais um turno Com o Menelaus Antes de Aqui são as Amazonas? Eu não tenho tempo Para palavras idolas São as Amazonas É a Hipólita Putz Olha isso aqui Mano Ela é muito poderosa Ela é uma facção Bem forte É desfavorável Quer dizer A postura Claro Não a questão Militar Né? Questão militar Ela Hum Não Não vou ficar Do lado dela Nunca Ela é uma Ela é uma líder Bem poderosa Se a gente subir aqui Começar a conquista Por aqui A gente vai ter Vai ter trabalho Com ela Sim Então não vou atacar A Hipólita Ainda não Vamos ficar Mais um turno Aqui Ou a gente Já vem pra cá Com o Menelaus Acho que já é bom Vim pra cá Não é? Vamos vir pra cá Que no Eu vou parar Perto da ilhazinha Daí eu não vou perder vida No próximo turno É o seguinte No próximo turno Poseidon Vai nos dar a benção Né? E a gente vai conseguir Engraçado falar Que a gente vai ser Abençoado É engraçado Ó Deus vai abençoar A gente vai direto Pra cá No próximo turno Então vamos só Ficar Tranquilão Vai ter uma Uma revolta aqui Mas a gente tem Uma guarnição Acredito que Decente Pra cuidar Dá pra mandar Os aliados Ajudarem a gente Tem como dar Tisbe Pra Tebas Trocar Tirinto Será que eu consigo? No começo do jogo Eu não consegui Será que eu consigo Trocar com Tebas? Quer dizer Com Argos Né? Vamos lá Ó Se aceita Tirinto Mano Por Tebas Nossa Nem ferrando Valor de comércio Força Da facção Não 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 Eles não aceitam Nem ferrando Mano Vamos passar o turno Estrutura Estrutura Construção Disponível Caguei Não Não Dá pra construir Nada Meu aliado Foi atacado Pelas Amazonas Olha só Cara Ah Vamos Eu não queria Entrar em guerra Com as Amazonas Agora A gente vai Ter que entrar Em guerra Com ela Cara É impossível Velho O Heleno Simplesmente Foi lá E tomou O território Nosso Porque a gente Não alcançou Ele Eu não vou Conseguir lutar Isso aqui Não Tem muito Arqueiro Do lado Dele Tem muito Arqueiro Do lado Dele Cara E eles Tem bônus De resistência Eu caguei Eu vou Eu vou pegar ele No próximo turno Uniram-se Contra nós Troia Agora sim Mano Agora a guerra Vai rolar Rebelião Em Beócia Povoado Pilhado Então galera O idiota Do O idiota Do Como é que é o nome Do Heleno Ele não Ele não Nos matou Filha da mãe O agente Do cara Me prejudicou Não consigo Andar Aí é sacanagem Mano Tá sacanagem O O cara Cara Isso me deixa puto O Heleno Pilhou aqui A Agente dos Caras Ferrou O movimento O movimento Do meu exército Eu vou acabar Com Nem Nem ela consegue Andar Mano Que merda Tá bom Então Nossos planos Meio que foram Pra cucui Aqui Meu plano Era tomar A região Ali Já não Vou poder Fazer do meu Jeito Tem um exército De amazonas Aqui Tem um exército De amazonas Aqui Eu vou ter que Me mover rápido Pra cá E defender Esses territórios Aqui das amazonas E depois Tomar o que é Meu aqui Se bem que eu nem Preciso tomar O que é meu Ali Porque Aparentemente Os caras Já vão Recuperar Pra eles Vamos lá Double time Aqui Pronto Chegamos Aqui Chegamos Aqui Na cidade Não tem como Recrutar Porque a gente Tá numa Atitude De marcha Vamos Recuperar O que tá Quebrado Aqui Não dá Porque não Tem madeira Tá de sacanagem Eu tô sem pedra Na verdade Ai 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 Vamos ver Se eu consigo Pedra Com alguém A Micenas Tem bastante Pedra Ele gosta De dinheiro Vamos lá 150 de grana Por pedra 2000 de pedra Não 1500 de pedra Não 1000 de pedra Não 900 de pedra 950 Ae Obrigado 5 turnos Obrigado Obrigado Irmão Hbenon Você vai me salvar Por 5 turnos Cara Eu tô cansado Desses agentes Na moral Os agentes Eles até que Eles até que No começo Deram Deram Trégua Mas o tempo Passou E os caras Simplesmente Destruíram Nosso Nossa Movimentação Nosso exército Não consegue Andar Por causa Deles Vamos dar Upgrade Em comida É a única Coisa que dá Para dar Upgrade Aqui Vamos passar Não tem como Construir Ah tem como Construir madeira Ótimo Aqui toda hora Dá para construir Eu não construo Caramba Vamos passar Olha só Mano As amazonas Fizeram um cerco Na gente Vamos lutar Com elas Caramba Mano Eu sabia Que a gente Ia ter que lutar Com essas amazonas Aqui Eu tô na atitude De marcha O que vai nos prejudicar Um pouquinho Mas a gente consegue Ganhar esse cerco Aqui Vamos lá Caraca Mano Dois Dois stack Não né Olha Ela só tem Arqueiros Não sei se isso é uma vantagem Para nós Ae Tamo aqui Mano Eu Fiz uma parada Eu corri Para cá Para o canto Eu vou deixar O exército Delas Juntar Aqui no meio E minha guarnição Vai servir De suporte Para o meu exército Então vamos iniciar Aqui Os gigantes Estão bem aqui Para bater Nos reforços As amazonas Vão vindo aqui A gente dá Porrada nelas Usa o gigante Logo de cara Aqui Nossa mano Não vai Os gigantes Vão tudo fugir Cara Não deu certo O que eu fiz Puta merda Tá Tem problema não Eu tentei Ah Eu tentei Vamos vir para cá Para o meio do mato Usar essa vegetação Como uma Como uma espécie de suporte Daqui a pouco Os gigantes Voltam Beleza Os reforços Estão chegando Beleza Os reforços estão chegando Vamos só Vamos Encher o saco Aqui Mas está indo para onde Esses aqui Elas não estão andando Cara Olha essa merda Galera Ah Estão andando sim Estão viajando Estão andando Vamos lá Reforços Tem até gigante De reforços Aqui Cara Vou dizer uma coisa Todo mundo aqui Vai lutar Mano Move geral Para o canto O que que é esse bônus Aqui Infantaria com arco Escolhida de hipólita Elas tem uma espadinha Em cima da vida O que que seria Essa espadinha Ah Os gigantes Vão fugir Mano Aqui Não tem o que fazer Os gigantes Ficaram encurralados Eu tentei usar Ele de maneira Inteligente Mas gigantes São burros Vamos dar o último Charge Dos gigantes Aqui O último Charge Dos gigantes Deu errado Já Ele fugiu Meu Deus As amazonas Tem um range Maior Beleza A gente vai ganhar Vamos pra cima Daquela mulher lá Com o nosso general Que ela vai Ela vai sentir mano Beleza Conseguimos Deixa elas atirarem Na gente O máximo Que elas conseguirem Não Não vai fazer Tanta diferença Por enquanto não Eita Vamos atacar Elas aqui Com esses lanceiros E arqueiros Aqui Esse aqui Vai matar Essa mulher aqui Ou não Ah ele é mais forte Que ela Boa Ele é mais forte Que ela Eu tinha Eu tinha Minhas dúvidas Não vai atrás Fica aqui Vamos arrumar Aqui o exército Direitinho O charge Dos inimigos Falhou aqui Infantania de choque Amazona Ih Essas mulheres Não vão aguentar Não Caramba Mano O cara Recuou Aqui Não aguentou Tem problema Não Como que o cara Não aguentou Lutar com essa mulher Aqui Cara Mandar o gigante Em cima dela Então Bufa Vou pra cima dela De novo Agora com a ajuda Do gigante Acho que a gente Dá conta Ah Ela tá com a Aristeia Mano Eu acho que ela vai Nossa Olha isso Você tá louco Ela ligou a Aristeia Ela vai Ela vai ficar Muito mais forte Agora Tem problema não Agora Vamos pra cima Agora Agora eu vou Charjar Todo mundo Ela só tem Arqueiras Aí dá a impressão De que elas Têm vantagem Mas não tem não Lança Nas costas Eu perdi uma unidade? Quem eu perdi? Ah O general morreu Beleza Mas os gigantes Vão matar essa mulher aqui Esse general Ele é Ele é guarnição Não tem problema Não Nem a Aristeia Que ela ativou Fez ela Tancar Os gigantes Macetando ela Aqui Mano Os gigantes Macetando ela Na porretada Cara Vão pra cima Vão pra cima Ranged Vou jogar a lança Nela Caramba A mulher não morre Menelaus Não anda Tá todo mundo Tá todo mundo Me trolando Aqui Mano Menelaus Não consegue andar Porque o jogo O jogo inventa De colocar colisão Nas unidades Olha isso Cara O cara tá agarrado Ele não anda Claro Para aria Um aus Aria 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 Uma e agora a gente chegou mano vai morrer desgraçada o maluco essa mulher luta muito bem vamos emboscar elas aqui na pedra que não vai sobrar muita coisa não aquela lá não morreu ainda cara você tá louco mano um monte de unidade só para de andar do nada abrir essa que é porque ela chega no limite do mapa né e como ela chega no limite do mapa tem unidade que simplesmente para de andar meu deus que batalha horrível eu vou mandar o menelaus em cima dessa desgraçada aqui vai lá menelaus é o jeito pronto ativa a aristéia para ganhar bônus os caras não andam caraca mano pararam de andar todo mundo que eu mandei andar parou de andar o menelaus mata mata ela um tapão menelaus vou jogar uma lança vou jogar uma lança nela vai morrer morreu filha da puta a outra voltou a mulher voltou cara um general morreu o outro voltou aí é foda né e aí é foda né e aí e aí e aí e aí ae cara que insano velho caraca mano insanidade completa essa batalha aqui vamos 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 receber elas para poder encher a vida dos caras né o exército delas foi aniquilado aqui galera aniquiladas os dois exércitos que iam descer para cima da gente ó a hipólita tá aqui a hipólita tá com um exército fraco aqui eu acho que ninguém vai vir pra cá eu vou fazer o seguinte eu agora que eu tô com grana depois dessa batalha eu vou consertar tudo que tem pra consertar aqui nessa cidade e acho que eu vou recrutar um herói aqui em arcásia vou recrutar esse cara aqui ahn ele gosta de matar prisioneiro GG eu vou vamos precisar matar uns prisioneiros então hehehehehe vamos começar né o básico né fazer um exército meia boca pra ele porque ele não vai dar conta de fazer um exército muito forte e talvez eu recrute umas unidades de outras facções pra ajudar os guerreiros de clava talvez eu recrute esses esses caras de outra facção de micenas né vou pensar esses lendários aqui de Ítaca tem uns cara foda aqui mano ó uns lanceiro bem roubado pra derrotar as amazonas a gente vai precisar de gente forte esse cara aqui vai esse cara vai ser o nosso violador a gente vai vir aqui ó tomar toda essa ilha aqui com ele ahn herói guarnecido menelaus vai continuar guarnecido menelaus tipo se essas amazonas ficarem raidando a gente aqui não tem nada que eu possa fazer eu acho que eu vou andar pra essa ilha aqui porque ela pode descer aqui essa amazona aqui então vamos vir aqui talvez ela não vem aqui mas a gente tem que ficar de olho vamos dar upgrade aqui na ilha porque a gente consegue vamos completar aqui pronto agora a gente tem uma guarnição muito mais forte em pileia com arqueira porra toda acho que a gente dá conta porra putz eu tô na atitude velocidade máxima tem problema não vamos lá temos o leão agora a gente consegue pegar o desgraçado do eleno ou ele vai fugir vamos lá eleno ah meu deus do céu cara não dá galera não dá pra pegar o cara ele fica fugindo toda hora ele vai pra um lado tem que ter uma guarnição aqui pra defender esse lugar mano não tem como vamos só colocar bônus de pegar madeira aqui olha isso cara eu vou acabar com a ae ae pronto oração do pavor o desgraçado não vai mais conseguir andar não não tem nem como atacar mano cara vamos só esperar um tempo vai ponto de habilidade ah deu certo a ação da mulher né chance de sucesso de rituais ótimo construção disponível em ah de novo aquele lugar que a gente não consegue construir nada porque toda vamos fazer esse negócio barato aqui negócio militar aqui vamos passar o turno mais uma vez e rezar para as amazonas não encherem nosso saco hipólita tem dois exércitos dela aqui ó um com dez destaques um com dezesseis eu tenho que acabar com as amazonas samus doliche eu tenho que pelo menos tomar essas regiões aqui delas aqui elas estão muito fortes putz olha isso cara eu não contava com esse exército aqui hein eu não contava com esse exército aqui será que a gente consegue defender desse cara aqui caramba que filho de uma égua cara eu não contava com esse cara aqui ah já era não tem como ok hipólita a rainha soberana decidiu convocar as guerreiras dela e liderá-las contra você as amazonas precisam de um lugar para chamar de live e vêm em paz depois que eu derrotar você esse sonho finalmente se realizará olha isso doido amazonas de hipólita hipólita tá bom hipólita ela nos odeia agora ainda mais é o seguinte cara cadê o maldito do heleno caralho mano eu nunca vou pegar esse cara eu nunca vou pegar esse cara será que consigo pegar ele agora ele tá na postura de marcha será que consigo pegar ele eu nunca vou pegar esse cara caraca velho isso me deixa muita raiva muita raiva o cara tá toda hora correndo eu nunca consigo pegar o cara velho é uma caça é gato e rato aqui cara ele vai tomar essa cidade aqui pra ele quer saber que se dane mano pode tomar cidade pra você aí vamos lá cadê o exército da da rainha hipólita tá bem aqui na frente o que eu preciso fazer o seguinte eu preciso retomar esse exército aqui do heitor pra manter fortalecido pra manter fortalecido a nossa a nossa região aqui vamos pegar mais dois lanceiros aqui ou não vai ficar com comida baixa mas eu tenho tanta comida cara eu tenho tanta comida que eu não tenho problema em ficar com a comida acho que eu vou pegar mais lanceiro na verdade leave it to me lanceiro dois machadeiros pronto agora eu tenho um exército basicão pra saquear essa região aqui em cima caraca mano que merda deixa eu pensar cara vou ali pra cima direto e não tem muito exército de amazonas ali se eu for pra cima eu tô ferrado eu vou vir pra cá pra naxos que é essa cidade aqui e eu vou me defender de seja lá o que for aqui e se elas vierem pra cá eu vim pra cá ou pra cá eu tenho eu tenho range pra ir de um lugar pro outro não tem problema mas cara isso me deixou com muito ódio olha isso aqui o maldito do heleno conseguiu simplesmente chegar ali eu não vou pegar esse cara nunca ei fracassei fracassei com a minha gente essa cidade de halos a gente perdeu desgraçado tomou da gente eu vou ter que tomar a halos de volta deixa eu ver se dá pra mandar o exército dos aliados aqui será que dá pra mandar toma toma a halos deles ali mano eu acho que os caras não conseguem não eles vão ficar com medo opus precisa de upgrade senão os caras vão tomar da gente tirinto talvez tirinto seria bom receber upgrade mas não agora lato vamos pegar a madeira aqui caça pronto hum permutas inspiradas vamos de novo a jax é parceiro nosso ai cara te dizer mano essa campanha não tá tão difícil mas tem umas paradas em meio que random aleatórias que vão acontecendo e que vão prejudicando eu quero terminar o vídeo tomando a cidade de miconos pra mim de volta é desgraçado o eleno é muito filha da mãe cara não tem o que fazer o cara vai atropelar tudo fugindo ah que ódio cara na moral ódio mortal ódio mortal ódio mortal desse cara ele vai ficar saqueando minha cidade ah tem um outro exército dele aqui eu tô com ódio mortal desse inimigo cara ódio mortal mano na moral vamos até aqui eu não vou recuperar a cidade de halos não vou mandar meu aliado ir pra cima e vou e vou e vou recuperar vou fazer a defesa desse lugar aqui enquanto o desgraçado do eleno fica brincando de correr de mim eu vou dar um jeito de correr pra cá vamos lá menelau cadê as amazonas por enquanto não tem nenhum exército de amazonas vindo pra cá só tem os exércitos que a gente já viu tem um exército aqui com oito aqui que vai ser destruído aqui em que nossos é nosso ainda olha vamos lá vamos pegar nosso exército basicão aqui e começar a saquear eu quero bronze hein é vou pegar aquele bronze pra mim vamos pesquisar aquilo que importa tempo de construção não então ataque corpo a corpo pra todo mundo tem infantaria pesada mais armadura pra todo mundo pra todos os exércitos seria interessante né vamos pegar isso aqui vamos ficar low em bronze mas a gente recupera o bronze tomando essa região aqui vamos lá já tá todo mundo curado vamos tomar essa região aqui recuperar né é nossa miconos era nossa a porra não tem como atacar ah jogo troll tá bom onde é que tem templo de ares aqui acho que aqui tem cadê a mulher vamos lá pronto a ares nos ama mais agora eu acredito ah lá a gente tá quase pegando nível alto com a ares né tá quase pegando vamos lá vamos passar o turno mais uma vez escassez de recurso bronze e tá eu vou pegar através de diplomacia quem tem bastante bronze aqui HM não eu preciso de bronze HM não eu preciso de bronze 150 tá ótimo pra mim e aí eu te dou 150 de grana 200 ele precisa de pedra né mil pedras não peraí 900 não 600 pedras 500 400 280 rapaz 350 300 maluco 250 cacete HM não tu tá fácil o HM não é muito fácil pronto não tô mais com escassez de recurso vamos passar estrutura danificada em tisbe é eles não tão capturando né isso tá me deixando com tanta raiva na moral galera vamos melhorar aqui tisbe ao invés de deixar ela toda fudida tirinto eu vou deixar do jeito que tá não vou mexer não na moral ou eu dou upgrade logo aqui vamos dar upgrade logo aqui pra tirinto não ficar não ficar toda fudida vamos lá vamos passar o turno agora permutas inspiradas com quem tá bom GG vamos lá uniram-se contra nós maluco os caras tão odiando a gente com tudo com todas as forças deles é heleno você já era heleno correu 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 de novo correu de novo correu de novo galera vamos acabar com ele ah nojento como eu te odeio cara como eu te odeio heleno eu vou te matar vou matar todos os prisioneiros cara como eu odeio esse heleno com todas as minhas forças cara ai que filho da puta aqui tem um exército vindo aqui pra cima vamos esperar ele vir aqui daqui a pouco a gente vai ter que ali destruir eles cara na moral mano como eu me aliviei matando esse cara agora mano primeira vez na história aqui ó aqui 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 que o exército aqui olha o cara aqui todo cuidado é pouco pra esses caras aqui né não adianta não tem que defender tudo safado mano vamos lá vamos pegar isso aqui então vamos tomar a cidade lá heitor a cidade é minha o jogo l porque ele correu é correu de mim né otário me da a cidade isso eu eu não vou espolyar eu vou espolya só de raiva Só de ódio, na moral Pronto, essa cidade é minha Agora as Amazonas estão aonde? Não dá pra ver onde elas estão, não Vamos vir pra cá com o nosso barco Beleza Próximo turno a gente toma essa região aqui A guarnição é fraca A gente dá conta Eu acho que não tem nem como usar o chamado as armas Beleza Cara, é o seguinte, eu vou encerrar isso aqui Esse episódio foi marcado por covardia e sacanagem Muita covardia e muita sacanagem Um covarde chamado Heleno Puta merda Tchau